Bom dia, bem-vindos a oitavo episódio de Final Fantasy X Seguinte, hoje o episódio não passa de 20 minutos Tudo que passar de 20 minutos, vai virar o próximo episódio pra semana que vem Ah, oi, porque eu tô com sono Não, não tô gravando isso de madrugada Acabei de acordar Realmente acabei de acordar Quer dizer, tá, vai, não acabei Então, você tem demônios em Zanarkand também? É um grande erro quando um aparece, mas... Ei, desde quando vocês acreditam em mim? Talvez as pessoas que a Sinh acreditam não morram Talvez as pessoas não morram Talvez a Sinh carregam através do tempo Talvez a Sinh carregam através do tempo É, talvez a Sinh carregam através do tempo, sabe? Incrível, simplesmente incrível Hum? Hum? Você faz uma teoria depois de outra Deixando que a Sinh carregam através do tempo Hum? 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 Eu nunca poderia ser o que o Chapu foi É verdade na sua cara Tá, coisa que aconteceu É melhor não se preocupar Wakka, Lulu e o irmão do Wakka, Chapu. Algo que aconteceu entre eles há muito tempo atrás. Eu estava seguro disso. Bem, qualquer coisa que fosse, não foi nada de meu negócio, isso é para certeza. É melhor não ir lá. O Sin destruiu o corpo de Chapu e deixou aquela droga na praia de Jose, morta. E não importa o quanto você queira, ninguém pode tomar o lugar dele. Aí eu, nossa, que mágico. Adoro a Lulu. Tá. Ahn, não, não me faz nada. Ah, espera aí. Pronto, daqui a pouco eu tenho que pegar a lista de salas. Você vende alguma coisa? Não. Você vende alguma coisa? Não. Alguém vende alguma coisa? Não. Tá. As pessoas estão deixando aqui, Lika, porque... O Sin acabou de atacar e elas estão morrendo. Aí... Não, esse é do time de Luka, se não me engano. Você está aqui para prestar a vitória também? Nós? Prezar? Quem precisa prestar? Os Luka-goers sempre ganham. Oh, sim? Então, por que você está aqui? Nós estamos orando por alguma competição este ano. Então, o que é o seu objetivo esta vez? Você vai fazer o seu melhor de novo? Ha! É muito ruim, que o seu melhor não é bom. Por que nem se preocupar de aparecer? Esta vez, nós jogamos para ganhar. Hum. Jogar. Só lembre-se. Mesmo as crianças podem jogar, garotos. Vejo você na final. Não! Nós vamos atacá-los. Temos que. Você tem que pensar em mim? Colocar as pessoas debaixo? Eles são tão ruins como o meu velho. Mas... Sr. Jacto era um tipo de gentileza. Bem, não o meu, Jacto. Há dois anos depois de sair. Apenas a pensar sobre o meu velho me enganou. Mas talvez essa foi apenas a minha forma de manter o meu... Né. 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 Porque... Nossa! Você vai lá e humilha os cais de volta. Mas... Porque você ganhou um troféu. Gigante. Feito de cristal. Muito, muito bonito. Sério. Foi bem feito. Tá. Gabriel Nada pediu um salve. Bruno Matos pediu um salve. Não. Renan não pediu. Ele falou de Neko. Tá. Cauê Rogers pediu um salve. Ahn... E a Ruda Detonados pediu um salve. Então um salve pra esses que eu acabei de falar que pediram um salve. Deixa eu ver quanto tempo eu estou? Cinco minutos. Ahn... Vamos tentar o desafio de aquele que... É. Não. Eu acho que o Waka precisa fazer um pouco mais de oração. Acho que ele precisa rezar um pouco mais. Por favor. Tá. Lord Oham. O nome é Yuna. Da Isla de Besaid. Não sei. Não sei. Ahn... 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 É. Você vive a sombra do seu pai. Ahn... 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 Ainda assim, senhora Dona. Eu pedi de você. Por favor, deixe-nos em paz. Você faça o que você quer para falar sobre isso. Um guardiã é alguém que um summoner pode confiar. Alguém que ela pode confiar com sua vida. Eu me perguntei. A Yuna sentiu assim sobre mim? Ela está sorrindo sobre ela. Mas, primeiro, o clóster de assuntos. Kamari, Wakka, prontos? A força, todos. Ei, o que dá? Você não é um guardião. É, você não é um guardião. A gente vai voltar assim que possivel. Ok? Ah, claro, em breve. Como amanhã em breve, eu acredito. É, em breve. Como amanhã. Tá, você espera. Sim, você tem que esperar. É uma parte meio... completamente desnecessária do jogo. Onde está a Yuna? Onde está a Yuna? Está... lá embaixo. Então, por que você está aqui? Por que você está aqui? Ei, eu não sou um guardião, então eu não... Hum... Não sou um guardião, então não... Não é para eu ir? É, você não é um guardião? É, você não é um guardião? É, você não é um guardião? Deixa eu ir! Gau! Ei! O que é uma grande ideia? E aí, desce! Só um joguinho... Hã? Isso é ruim. Realmente ruim. É, claro que é, Tidus. Agora, para a gente encher o saco. Não, porque assim... Se fosse tão ruim, por que você não volta? Mas não, o único jeito de prosseguir o jogo é você entrar. Apenas os guardiões permitem. Bem... É... É tarde demais agora. Aham... Claro! Por que você não pega o elevador de volta e espera? Não! Dane-se! Vamos! Oh, Celso! Tem muitas reclamações contra esses personagens, mas... Verdade! Falando nisso, quem assistiu a live do Chapola ontem... Viu um bagulho bem... Tryhard! Pronto! Agora eu consigo enxergar um pouco... Ah! Achei! Consegui enxergar um pouco melhor o que está acontecendo! É um problema se sua janela fica do lado da TV... E aí você não consegue mesmo enxergar qualquer coisa... Do lado do seu monitor do PC... Aí você tira a esfera... Sim, você tem que... Queimar a porta e depois desqueimar... Ou depois simplesmente soltá-la... Tá... Aham... Deixa eu ver... Tá... O que é a esfera de Equílica? É aqui mesmo... Eu pego a esfera de Equílica... Mas deixa eu tentar outra esfera ali pra ver se... Ah, o Glyph me repele... Tá... Eu não posso... Tá... Vai segurar essa esfera... Tá... Acho que sei o que era ali... Eu preciso da esfera da destruição... Deixa eu pegar a esfera, por favor... Remover a esfera de Glyph... E aí eu tenho que... Tá... O Glyph me repele, tá... Então eu tenho que ir... Tenho que tocar o Glyph... Não, e aí a porta abre... Eu achei que era pra colocar ali... Não, ok... Vamo ver... Só de Equílica... O bagulho continua flamejante... Tá... Eu tenho que empurrar isso aqui Não, não tem outro slot É, é isso aqui mesmo que eu tenho que empurrar Se quase estava atrás aqui, ele é bem... Tranquilo Empurra, tiozinho Velho Consegui, ok E aí você empurra até aquele ponto ali, o pedestal vai descer ou então ele vai pegar uma das esferas Mas o que eu bem me lembro, eu não preciso de duas clicas de esferas, eu só não lembro onde está a destruição A destruição abre a porta da direita, se não me engano Como estava atrás inicial, não é bem difícil, saca? Só é meio chatinho alguns Os que eu acho mais chatos Barra, Muti e Shiva Nossa, da Shiva é complicado Bem complicado Não, não posso Você vê um... Glífico na esfera, ok Não vou colocar uma esfera de aquílica, não vai fazer muito sentido Quer dizer, vai, vamos colocar uma esfera de aqui O que vai acontecer, vai ficar ali parado Durante um tempo Ainda estamos em 3 minutos, ótimo Tá Tá, vamos inserir Aí faz uma... Chama... Chama Sei lá Cancela Só porque eu quero fazer isso Que não tem nada Tá, então eu vou pegar e jogar a esfera ali Vou ver se abre alguma coisa É, não Hum... Vamos pegar lá Pegar a esfera Pegar a esfera Não, não lembro de todos esses trials É... Faz um pouquinho É enfadonho De lembrar É que você não faz sempre Você faz uma vez a Call of Trials E nunca mais faz A não ser que você jogue de novo Uuuuuh... Tá, eu quero ver o bagulho Errei Que bom Eu não posso colocar duas esferas ali Então Uma aqui, uma aqui E ver o que que acontece É... Zero Tá, vamos fazer o seguinte Deixa eu reiniciar com essas trials Se não me engano tem como resultar isso aqui Ou não Não tem Não lembro Não lembro Tá Deixa eu então pegar isso aqui e jogar ali Acho que não vai acontecer nada Ou talvez... Ah não, é verdade Uma porta eu levanto o bagulho e a chama para E aí eu posso pegar a esfera lá embaixo Se eu não me engano era isso Então você levanta e a chama ali para Um pouco E aí eu posso pegar a esfera de equílica Para eu poder pegar a destruição Você vem que a destruição está aqui Eu pego aquela esfera de equílica para abrir a porta E você vem aqui Tá, você não é aqui Então você só pode ser do outro lado A esfera da destruição ela tem que ir em algum lugar para poder Para poder pegar o tesouro E é importante que você pegue o tesouro para a esfera da destruição Para poder depois abrir um negocinho No jogo Não um negocinho É uma coisa bem, bem importante Mas Não é Ok Estou sem muito sucesso para poder testar a esfera Então... Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu... Pegar a esfera Remover a esfera de equílica Lembra que ele só vai entrar quando eu remover essa esfera Porque ele não pode passar pela porta flamejante Então... Volta, pega da destruição Essa sala é bem mais rápida se você sabe exatamente o que fazer Não é... Mas... Juro que eu treino a da Shiva Para não demorar tanto Para não demorar tanto É... Deixa eu ver... O que que faz isso? Aaaaaaaaaah... É um armlete que eu geralmente usava Porque ele diminuiu o dano de fogo gelo e piruvão... E não e água é o piruvão montanha E aí passei... Tudo isso em... 27 minutos Desculpa pessoal, estou com muito, muito sono Mas absurdamente com sono É, o que você está fazendo aqui? Foi a Dona e o cara cheio de músculos Ela que vai sofrer as consequências Ah, que consequências? Ela poderia ser excomunicada É, podia ser excomunicada Herege, não Isso não rola, cara A chamber beyond é um lugar sagrado Só os summoners podem entrar O que? Os guardiãs não podem ir? É tabu É tabu, Berenice Tá, apenas espera Então o que está ali mesmo? A fé, lembra? A fé É, fé, só que com um Y A fé são pessoas que deram suas vidas para lutar contra o mal Isso é importante Pra caramba Eles vivem forever, trocados em státuas Mas quando um summoner beckona As souls da fé surgem de novo Isso é o que chamamos de Eion Tudo isso em esta sala? Lembra que eu disse aqui? Então, o que está fazendo aí? Diálogos Deve ser com todo o seu coração Para uma forma de derrotar Zin Não tem um savepoint por perto Está chegando em 20 minutos Eu vou encerrar aqui E vou fazer um outro episódio reserva Não, eu não ligo Então, é isso aí pessoal Falou Até semana que vem Onde eu dou mais explicações do porquê isso é tão importante Fui Tchau 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 Tchau